A justiça eleitoral está reforçando o apelo para conseguir mais voluntários para atuar como mesários na disputa de outubro. Em Londrina, um autônomo de 72 anos da lição de cidadania. Seu José tem 72 anos. Pela lei, não seria mais obrigado a votar. Ainda assim, ele ostenta o título de eleitores comprovantes com orgulho. O bacharel em Direito não abre mão de ir às urnas e trabalha como voluntário nas eleições. O que me motiva é pensando no andamento da nossa, vamos falar abertamente, da política. Sem política não tem como, né? Então, muitas pessoas, os nossos jovens, adolescentes, não imaginam quanto é precioso o voto deles. Mesmo porque uma cidade, quanto maior ela for, quanto mais representantes teremos, mais verbas federais virão para o nosso município. Mesmo em 2020, quando teve eleições municipais e o país vivia o auge da pandemia, ele atuou como mesário. Sem qualquer preconceito, não fui contaminado até hoje. Abraço, se for preciso qualquer um, mas com máscara, porque a pessoa tem que dar respeito para outra pessoa, não é verdade? E sem qualquer preconceito, quer dizer, eles não precisam ter medo de nada. E queria convocar meus amigos empresários e os diretores das faculdades, que muitos deles são meus amigos, né? Que sentia, motiva aquele pessoal que está voltando pela primeira vez, que isso é uma grandiosidade sem precedente para o nosso país, para o nosso município. Seu José vai trabalhar pela quinta vez como voluntário da Justiça Eleitoral nas eleições presidenciais de 2022. Ele faz parte dos mais de 100 mil voluntários que o Paraná tem para realizar este trabalho. E para poder incentivar que mais pessoas se candidatem como voluntários da Justiça Eleitoral, nesta semana, o Tribunal Regional Eleitoral vai lançar uma campanha convidando outras pessoas a fazerem o mesmo. A campanha deve durar até o dia 3 de agosto. Para se voluntariar, tem que procurar o cartório eleitoral mais próximo, ou fazer um cadastro no site do Tribunal Regional Eleitoral e aguardar a convocação. Uma democracia tão preciosa que é a nossa, e que assim possamos ajudar uma criança, quem sabe por Deus vai eleger novos candidatos, né? Que abra a mente deles, né? Sem corrupção, sem coisas erradas. É isso que eu queria dizer, né? Na verdade, como pessoa, uma dessa parte idônea, né? Porque se eu tiver o respeito da minha mãe e da minha família, é porque eu tenho um compromisso com a sociedade também. E aí E aí E aí Obrigado.